Olha gente, nós acabamos de fazer um drink sem álcool, mas olha o que Vera está fazendo, correu foi colocar gin, porque se não tiver gin, ela não gosta, ela não queria nem gravar o drink, porque era sem álcool, correu foi encher o drink de álcool agora, de gin, para a gente tomar, você viu como eu sofro nessa casa, e aí quem paga o pacto sou eu, viu gente, olha quem está tomando o drink. E aí